Quando vier com uma roupa da rua, o mais interessante é o seguinte, é não sair entrando para dentro de casa direto com aquela roupa, né? Se você puder entrar para uma porta lateral, uma porta dos fundos do quintal, uma porta de garagem, alguma coisa assim, é mais interessante. Então você entra por uma porta do lado e não fica circulando pela casa, nem vai direto para o quarto com aquela roupa, não. Então, se puder chegar, tirar a roupa e já colocar imediatamente para lavar, é o ideal. Se não colocar para lavar imediatamente, deixa a roupa num balde, ou então num balaz, separado das roupas limpas até a hora que for lavar. O sapato, se você puder ter um sapato que fica o tempo todo lá de fora, toda vez que você for sair, você calça aquele sapato, quando você voltar, você deixa ele na porta de entrada outra vez e evitar de ficar circulando dentro de casa com o calçado. Isso é o ideal com esses artigos de uso mais pessoal, que a gente vai à rua com eles. É mais interessante, às vezes, fazer desse jeito para evitar ficar trazendo sujeira da rua para casa. Isso é o ideal com esses artigos de uso mais pessoal, que a gente vai à rua com a 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 rua com Legenda Adriana Zanotto